O que é que eu fiz para merecer isso? Quantas vezes nós já não fizemos esta pergunta? Você não fez nada, meu irmão. Ao contrário, você deixou de fazer. Você desanimou, você se deixou levar pelo desânimo, pelo fracasso. Porque são tantas coisas ruins que acontecem. Que você sequer consegue achar a saída. E eu quero te dizer hoje, que a partir de agora, a sua vida vai mudar. E mudar para muito melhor. Porque eu te apresento duas pessoas que farão o diferencial na sua vida. Jesus Cristo e você. Com Jesus podemos mais. Podemos tudo. E no nome poderoso de Jesus, nós vencemos todas as tribulações. Todas as incertezas. Todas as tristezas. Todos os sofrimentos. Enfim. Então, dê o seu primeiro passo. Para esse encontro com Jesus. Para descutar as pessoas que só te desanimam. E que não te acrescentam em nada. Coragem. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Porque são para as pessoas mais fortes. Que Deus concede mais desafios. Que Deus concede mais. Obrigado.